Pra entender, basta um tapa num cigarro Uma olhada no mapa do Brasil Uma caminhada por qualquer caminho Um carinho qualquer Basta ver o que não se enxerga E só se enxerga nos olhos de uma mulher Basta olhar pro que acontece Esteja onde estiver Pra entender Pra entender Nada disso é tudo Isso é fundamental Pra entender Basta a cara e a coragem A cor, o corpo e o coração Uma canção da banda preferida Uma descida ao porão Oh, seis bilhas pro meu rádio Seis minutos pra canção Basta olhar pro que acontece 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 o que acontecer Pra entender Pra entender Nada disso é tudo E tudo isso é fundamental A entender A entender Basta uma noite de insônia Um sonho que não tem fim Um filme sem muita graça Uma praça sem muito sol Ou seis cordas Ou seis cordas pra guitarra Seis sentidos na mesma direção Seis centros anos de estudo Ou seis segundos de atenção Pra entender Pra entender Nada disso é tudo E tudo isso é fundamental E tudo isso é fundamental